Quem disse que precisa de energia modiçoada Aviso o caçador que a sua vida foi ceifada Diante da minha faca, sua garganta é guardada Aviso os feiticeiros e essa touro tá com nada O Shiguro Doji tem um trabalho pra mim Você já deve saber, meu nome não é Zenim Preciso feiticeiro fraco, gripou, gripou Com o que eu vou começar? Gojo, Gojo! Invisível nos ao radar, te estime detectar Fiz o seu coração sangrar Pode tentar, não vai conseguir peitar Seus os olhos, os seus olhos que estão a te enganar Homem mais forte de todo o universo Morreu pro vagar, consegui energiar Se não na falha, mando te cortar Cê nem conseguiu prever Um dia cê tá causando a caça Outro dia ela tá caçando você O leque cê só vai virar fumaça Seja com a espalda, seja com uma bala no meio da cara Joga pra conta, porque eu tô hoje e termino o trabalho Sabe o Satoru Gojo, o feiticeiro aquele? Então, acabei de matar ele Não se afaba não, não se afaba não Prazer, sou sua pior maldição Ai-ai-ai You know that? And hold up his head and sweep your crown D treatment for this D sollten down drink for this The ahí they are Check it Jesus And hold up their head and sweep your crown Vocês, vocês querem entender Como suscentei esse poteto Toda essa força acumulada sem nem ter Energia amaldiçoada Percebeu a espada Pode crer, eu vou te explicar Acontece que eu nasci sem poder conjurar os seus poderzinhos E tu tive que me virar e prender sozinha Superar Sobrenatural Tornando de todo mal O pior, sai igual a você Sem vida em meu sol Você não me sente bem na sua frente Tornando rojo, vou voltar vivo Eu tive que morrer naquele instante Não cala a boca, vem pra cima Porque eu te aniquil Desvendou seu poder, na verdade foi bem tranquilo Ele pode juntar poderes, algo novo nasceu Tornando rojo, viram eu Aí 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 A person with beck erre Ah, ah, ah Halt op his head and sweep your Crown Drive Try dodging the edge of my skirt Deplete Ah, ah, ah Halt op your head and sweep your Crown A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL